salve salve família MPP quer aprender como estudar matemática para o concurso da ESA 2020 então esse vídeo é para você seja bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal para quem não me conhece sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira através do método MPP ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade nesse vídeo de hoje tá aqui ó tudo lindo vamos lá ESA como estudar matemática para ESA 2020 parte repete aí na sua casa para cima deles e não deixe o inimigo agir ó juntos conseguiremos essa vaga eu tenho certeza certeza disso mas antes de começarmos aqui a trocar uma ideia baixo material da aula e inscreva-se em nosso canal e claro né ative as notificações o famoso Sininho sempre que enrolar uma publicação aqui no canal vai chegar o vídeo para você legal e agora pessoal vamos a mais um depoimento de um membro vídeo da família MPP vamos lá é o depoimento de um guerreiro que estudou com a gente né é o Gutierrez da Silva Rodrigues olha que depoimento bacana tô até repetindo esse depoimento porque eu gostei muito dele olha lá presta atenção aí porque eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento Olá equipe MPP vim aqui expressar minha eterna gratidão pelo trabalho excelente feito por vocês consegui realizar a pontuação de 10 de 12 na ESA depois de não obter média em matemática por dois anos seguidos em concursos militares 17 18 assim assinei o canal ano passado e minha forma de ver a matemática se tornou outra desde então muito obrigado mesmo essa vitória dedico também a vocês forte abraço Gutierrez da Silva Rodrigues Gutierrez parabéns aí pelo teu desempenho e matemática sim são etapas você vai vai apanhando vai apanhando daqui a pouco você vira o jogo é assim é treinamento né tem que ser diário você tem que ter uma programação e tudo isso tem lá no nosso curso que eu sei que você tá doido para perguntar aí marcando lançamento do curso então pessoal eu me equivoquei é o lançamento do curso vai para ser próxima semana sem falta semana que vem próximo sábado vamos fazer lançamento do curso e no finalzinho a gente troca uma ideia para não atrapalhar aqui a aula quem tiver interessado com certeza vai prestar atenção porque esse curso 2019 2020 ele vai fazer total diferença na sua preparação quanto antes você começar melhor já passou aquela época da tristeza eu não consigo aprender aquele choro ou não passei cara engole o choro embora 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 o que passou passou né a gente não tem como mudar o passado mas com certeza a gente tem como mudar né ver aí outros olhos o nosso futuro passado já acabou tem gente vamos olhar para frente e vamos juntos nessa caminhada então no final da aula eu falo né como é que vai funcionar aí o lançamento do nosso curso eu tenho todas as informações aqui eu realmente me equivoquei é no próximo sábado e tem uma surpresinha bem bacana aí para vocês show então vamos lá deixa eu fazer aqui a minha transição e vamos que vamos iniciar aí a nossa aula caneta e papel na mão tá aqui as nossas redes redes sociais troco lá que existe de volta e agora o mpp virou netflix na parte um né que seria isso marcão parte um é deixa eu voltar aqui é como se fosse um episódio né esse é o primeiro até voltar aqui é o primeiro vai para o segundo esse aqui pessoal inicialmente são os principais assuntos né que cai aí na prova da essa aí eu coloquei aqui duas questões que caíram na última prova né e mais duas que não são né que não caíram na prova da era mas são assuntos importantes e que eu acredito que serão cobrados na prova desse ano né vários assuntos dessa prova acertei vinha falando aqui nos alunos e nesse ano vai ser diferente tá legal então então vamos lá para a gente quebrar as questões e claro é ensinar você aí como estudar para esse concurso vão lá simbora olha aí a nossa primeira questãozinha pessoal caneta e papel na mão e vamos que vamos olha aí em uma escola aqui em uma escola particular foi feita uma entrevista foi feita uma entrevista com 200 alunos sobre o curso de língua estrangeira aí vamos lá 110 alunos 12 responderam que frequentavam o curso de inglês 28 presta atenção frequentavam somente o curso de espanhol e 20 responderam que frequentavam ambos em inglês e espanhol aí vamos lá palavrinha mágica qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar saiu errado ali né nenhum desses dois cursos então pessoal qual é o assunto da matemática dessa questão qual o assunto da matemática dessa questão é uma questãozinha de conjuntos junto com probabilidade é conjunto com probabilidade como é que eu sei que a questão está falando de conjuntos essa é minha dúvida pessoal é a idéia de interseção sempre que aparecer na questão essa idéia de interseção falou aqui ó 20 responderam frequentavam ambos em inglês e espanhol é uma idéia de interseção associada a uma idéia de pesquisa é uma idéia de entrevista então isso daí é um problema típico de conjuntos só que é conjuntos junto com que conjuntos com probabilidade então vamos lá primeira coisa montar aqui um conjunto e depois a gente parte para probabilidade então quantos conjuntos nós temos aí nessa questão 2 temos a galera do inglês e temos a galera aqui do espanhol não é isso inglês e espanhol total 200 aí vamos lá como é que a gente começa essa brincadeira aí vou colocar até de vermelho aqui para dar uma diferenciada como é que a gente começa a brincadeira a gente começa sempre a gente pela interseção então 20 20 responderam que frequentavam ambos então vou colocar aqui 20 beleza aí 28 cuidado ipc importante pra caramba 28 responderam que frequentavam somente apenas o curso de espanhol então é esse pedacinho aqui ó 28 tá aqui ó e ele fala na questão que 110 frequentavam o curso de inglês então 110 é tudo isso aqui ó só que eu já tenho 20 aqui então 110 menos 20 vai dar quanto 90 e aí pessoal para saber quem não frequenta nem inglês nem espanhol eu vou somar tudo isso aqui ó tudo que tá aqui dentro tudo que tá aqui dentro somando isso tudo vamos lá vai dar 90 mais 20 mais 28 somando essa galera isso daí vai dar 138 então para saber a galera que não frequenta nenhum desses dois cursos é só o diminuído 200 200 menos 138 200 menos 138 vai dar 62 aí pessoal um abraço por quê montei aqui o meu conjunto e já tem todas as informações que eu preciso agora a gente parte para a probabilidade de probabilidade método MPP é o que eu quero sobre o quê? sobre o total simples assim aí a primeira ideia aqui é você achar sempre o total total qual total? 200 não é isso? 200 quantidade de pessoas entrevistadas e o que eu quero Marcão? o que eu quero é a pergunta simples assim a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses cursos então qual é a galera que não frequenta nenhum desses dois cursos? 62 aí um abraço pessoal é o que eu quero sobre o quê? o total como ele quer o resultado em porcentagem olha como a questão fica fácil eu vou simplificar aqui por 2 por quê? porcentagem é toda fração com denominador 100 aí quando eu simplifico eu já fico de cara para o gol vai dar 31 sobre 100 e 31 sobre 100 é a mesma coisa que 31% vamos lá marcar o V da vitória gabarito letra D de Deus essa questãozinha caiu na última prova aí da ESA uma questão razoável né vou dizer para você que ele é muito difícil e nem que ele é muito fácil tá ali no meio termo agora essa daqui essa daqui deixa até voltar essa daqui pessoal goiabada essa prova da ESA ela veio muito tranquila pessoal essa daqui eu coloquei para mostrar para você que realmente a prova não foi difícil pessoal e nessa questão aqui ele deu a fórmula para a gente e ainda passou para a gente as características de um cilindro equilátero pô já te deixou aí de cara para o grupo beleza? então vamos lá essa questão aí foi tranquila na minha opinião simbora o que ele está falando aqui para a gente um cilindro equilátero é aquele cilindro reto que possui a altura igual ao dobro do raio da base olha aí já te deu as características sabendo que o volume é calculado pela fórmula pi r ao quadrado h ou seja a área da base vezes a altura quanto mede o volume de um cilindro equilátero que possui o raio igual a pi possui o raio igual a pi então pessoal ele já deu tudo o que a gente precisa vamos lá qual é a jogada aqui? primeira coisa ele falou que a altura do cilindro equilátero é igual ao dobro do raio da base e o raio da base ele falou para a gente que vale pi não precisa nem construir a figura por isso que o aluno perde tempo na prova ele já passou para a gente tudo o que a gente precisa ele já deu então está aqui a altura é o dobro do raio e o raio é igual a pi então a altura ela vale quanto? 2pi tranquilão agora é só aplicar a fórmula qual é a fórmula do volume? ele já deu para a gente pi r ao quadrado h simples assim tudo lindo o que a gente vai fazer agora? vai jogar ali na fórmula é só não inventar volume aplicação volume é igual a pi vezes r ao quadrado como r vale pi então vai ficar pi ao quadrado vezes h que é a altura que é 2r que é a mesma coisa que 2pi quase que não sai aqui vezes h que é igual a 2r que h vale 2pi então aplicando aqui ficaríamos com 2pi elevado a alguma coisa potência de mesma base repete a base e soma o que? os expoentes 1 mais 2 3 3 mais 1 4 fatality tudo lindo vamos lá marcar o V da vitória? gabarito letra D de Deus então pessoal de boa essa aí veio de graça a questão anterior você ainda tinha que pensar um pouquinho tal mas essa daqui é muito tranquila aplicação de fórmula direta então pessoal como estudar para a ESA? pessoal as questões de geometria espacial da ESA elas são aplicações aplicações direta de fórmula não tem muita contextualização é você uma linguagem nossa decorar a fórmula e aplicar é muito simples eu até falo pros alunos que gostam de pegar gostam de estudar por livros que eu acho também importante lá no nosso curso a gente dá até algumas orientações de algumas bibliografias é o aluno estudar os exercícios resolvidos porque aquilo ali a ESA não se aprofunda muito questãozinha de probabilidade também é o basicão é o simples é a aplicação direta da forma não tem coisas muito sofisticadas é o básico do básico legal? claro as vezes vem um texto o aluno não tem paciência pra ler aí ele se enrola todo mas pessoal no geral é o basicão tanto pra ESA quanto pra EA de boa legal? vamos lá simbora com a nossa próxima questão nossa próxima questão é uma questão de função quadrática eu esperava até que tivesse uma questãozinha de função quadrática e não veio esse ano eu acredito que a prova do ano que vem vai ter alguma coisa de função quadrática vamos lá função né para que a função quadrática admita valor máximo igual a menos 3 quartos o valor de M então vamos lá pessoal questãozinha de valor máximo valor máximo é o Y do vértice tá nem troca ideia valor máximo é o Y do vértice e o Y do vértice ó o que que você tem que estudar? isso aqui ó você tem que gravar essa formulazinha aqui ó é o vértice da parábola menos delta sobre 4A então vamos encontrar esses caras ó o delta qual é a formulazinha do delta? ó lá 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 u lá 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 u delta é b ao quadrado menos 4A vc vc lá 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 u u então só isso aí é o rap da parábola então delta é b ao quadrado menos 4A vezes c ó lá 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 u lá 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 u u galera do funk aí tá ligado deixa eu sair daqui pra gente continuar senão vai cortar ali a questão então vamos lá delta é b ao quadrado menos 4A vezes c então olhando aqui ó o a vale menos 1 o b vale 3 e o c vale m menos 2 aí separei os caras agora é só substituir delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4A vezes c delta vai ser igual a 9 menos com menos vai dar mais então vai ficar 4 que multiplica m menos 2 desenvolvendo ali vai ficar 9 mais 4M é chuveirinha menos 8 delta vai ser igual a 4M mais 1 beleza fiz aqui achei o valor do delta agora eu vou jogar na fórmula do y do vértice menos delta menos delta sobre 4A o A é negativo não é isso? então quando eu jogar aqui ó 4 vezes menos 1 vai dar menos 4 já fiz direto a continha isso tem que ser igual a menos 3 quartos aqui o sinal de menos vai sumir ó menos com menos é uma divisão menos com menos vai dar mais então não fica desesperado não menos com menos vai dar mais já subiu aquele sinal dali agora eu vou aplicar aqui a propriedade da proporção cruzou multiplicou tranquilão vai ficar vai ficar vai ficar ali ó posso até cortar aqui né vou voltar até aqui ó vai dar menos trabalho antes de eu cruzar ó o que que eu posso fazer aqui ó tá vendo? cabeça de gelo só não ficar desesperado aqui ó a parte de baixo é igual ó posso simplificar precisava nem fazer aquela conta toda aí vai ficar aqui ó 4M mais 1 igual a menos 3 fica mais simples a conta tá? ah Marcão mas se eu cruzar ali daria a mesma coisa só que aqui eu tenho que te postar sempre o caminho mais fácil vai ficar 4M igual a menos 4 porque quando esse cara passar pro outro lado vai ficar negativo M é igual a menos 4 dividido por 4 que vai dar menos 1 então olhando lá as opções gabarito letra C de casa C de churrascão da aprovação então pessoal também é um assunto pra você anotar aí é o vértice da parábola é um assunto que eu acredito que vai ser cobrado na próxima provinha da ESO tenho certeza que vai cair alguma coisa relacionada a função do segundo grau vamos lá olha aí a próxima questão pessoal geometria espacial de novo vamos lá uma pirâmide regular de base quadrada tem altura igual a 10 e volume igual a 30 constrói-se um cubo de aresta igual a aresta da base da pirâmide então o volume do cubo é questãozinha argentina questãozinha argentina então temos aqui uma pirâmide de base quadrada temos aqui uma pirâmide de base quadrada o desenho está feio mas dá para entender vamos chamar aqui a base dessa pirâmide de x a aresta da base da pirâmide de x aí pessoal como é que é o volume da pirâmide deixa eu até voltar aqui volume da pirâmide ó 1 dividir por quanto por 3 então tudo que tem biquinho é o biquinho divide por 3 é o caso da pirâmide e do cone né piquinho piquinho divide por 3 tá então cuidado com isso daí exceção a esfera né esquece a esfera que também divide por 3 né 4 terços de pi r é o cubo né mas no geral a ideia é essa pirâmide e cone você tem que pegar o volume e dividir por 3 legal simples assim então vamos lá e que a gente vai fazer aqui volume é a área da base ó a área da base aqui ó a área da base é um quadrado então vai ser x ao quadrado vezes a altura qual é a altura dessa pirâmide você já falou ali ó 10 só que tem que dividir por 3 é isso pirâmide divide por 3 isso tem que ser igual ao volume que é 30 aí pessoal fatality simbora vai ficar 10x ao quadrado é igual a 90 vamos multiplicar aqui vai dar 90 x ao quadrado é igual a 90 dividido por 10 x ao quadrado igual a 9 x igual a raiz quadrada de 9 x igual a 3 perfeito encontramos aqui o valor do x agora qual é a parada pessoal qual é a jogada aqui ele quer o volume do cubo só que a aresta do cubo é igual a aresta da base da pirâmide então a aresta do cubo vale 3 vou colocar aqui o cubo tudo lindo vou colocar aqui o cubo a aresta do cubo vale quanto? 3 volume é a elevado ao cubo 3 elevado a 3 vai dar quanto? 27 gabarito letra bravo e essa foi a nossa última questãozinha pelo amor de deus é isso aí pessoal e agora vamos trocar uma ideia sobre o lançamento do curso semana passada eu me equivoquei eu falei que iríamos lançar o curso essa semana só que eu me equivoquei o lançamento é na próxima semana mas se você quer ter um investimento menor na aquisição desse curso da ESA 2020 tá aí ó essa é uma grande oportunidade pré-venda exclusiva quer fazer um investimento menor você tem que participar da pré-venda exclusiva no dia 12 vamos lançar o curso que é no sábado mas no dia 11 no dia 11 eu vou até anotar aqui ó no dia 11 11 do 10 que é uma sexta-feira vai rolar a pré-venda exclusiva só que essa pré-venda ela só será contemplado com essa pré-venda com esse investimento menor a galera que mandar essa mensagem para o nosso WhatsApp muito simples você vai adicionar esse número de WhatsApp e vai mandar essa mensagem está tudo aqui bonitinho para você não tem como você errar adicionou o número de WhatsApp se você não é do Rio não esquece de colocar o 021 e você vai mandar essa mensagem quero participar da pré-venda exclusiva quero participar da pré-venda exclusiva da ESA coloca a ESA para saber porque são vários concursos é muito simples adicionou o WhatsApp e mandou uma mensagem quero participar da pré-venda exclusiva da ESA aí vai estar lá vamos adicionar aí no dia 11 na sexta-feira vamos enviar o link da pré-venda exclusiva e com certeza você vai pagar menos uma linguagem nossa no sábado é o lançamento a galera vai pagar um valor mas a galera da pré-venda exclusiva vai pagar um valor inferior ou seja o seu investimento será menor e esse curso pessoal tem várias novidades tem várias novidades a base é a mesma mas tem algumas novidades aí inserimos aí já vou antecipar aqui uma uma das novidades inserimos nesse curso uma outra disciplina resolução de provas de uma outra disciplina além da matemática colocamos uma outra disciplina aí importante que cai na prova de vocês algumas aulas não todas algumas aulas nós trocamos e no decorrer do curso se precisar de um ajuste ou outro nós iremos com certeza fazer claro né no decorrer do curso tem vários aulas enfim N situações aí para a gente ó decolar e 2020 gabaritar essa prova da ESA porque pessoal essa prova de 2019 ela veio molezinha mas se você não conseguiu esquece o passado não tem como a gente mudar né a gente pode projetar né o nosso futuro né de uma forma clara com objetividade e com muita garra e com aquela vontade de vencer legal então pessoal se você quer comprar o nosso curso se você quer estudar com a gente mande essa mensagem para o nosso WhatsApp quero participar da pré-venda exclusiva da ESA o seu investimento será menor beleza e agora vamos a nossa mensagem essa mensagem eu escolhi né para ficar essa semana porque é uma coisa que eu acredito a única maneira de se conseguir o que você quer neste mundo é através de trabalho pessoal isso é a paz pura verdade não há nada não há vitória sem sofrimento né antes de ficar bom vai ficar muito ruim mas no final vai valer a pena pessoal vai valer e juntos somos mais fortes e juntos conseguiremos conseguiremos vem estudar com a gente manda essa mensagem para garantir aí esse investimento legal qualquer dúvida entre em contato com a gente está tudo aqui na descrição do vídeo tudo aqui embaixo em algum lugar aqui embaixo você vai encontrar o link das nossas redes sociais e também o nosso WhatsApp entre em contato com a gente qualquer dúvida que você tem matemática ok pessoal para passar um forte abraço valeu